Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu traço aqui, galera, mais um vídeo do canal, mano, e mais um vídeo do que, mano, mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano, e hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês a tirar o lag do Oblox, mano, aumentar seu FPS aí no Oblox, mano, provavelmente você tá muito lagado e você veio ver esse vídeo, tranquilo? Então, mano, já me ajuda aí, já deixa o like nesse vídeo se você não deixou o like, já se inscreve se você não for inscrito, envia pelo menos pra um ou dois amigos e comenta qualquer coisa aí que eu vou estar dando coração no seu comentário, tranquilo? Então, vamos fazer uma troca de favores, mano, ou eu, ó, eu ajudo vocês, vocês me ajudam, tranquilo? As dicas aqui podem ser bem úteis se você antigamente rodava o seu Oblox com muito FPS, ou se você quer rodar, mas tem coisinhas aí no seu sistema que talvez não ajudem bastante, beleza? Então, vou ensinar pra vocês aqui truques que você pode ter pra ter mais FPS no Oblox, tranquilo? Então, bora pro vídeo, vai! Passo 1, galera, apertar o Windows mais R e digitar Temp, mano, vocês vão vir aqui, vão digitar Temp e vão dar um OK, tranquilo, mano? Vocês vão dar um OK porque vai abrir esta partinha aqui, mano, vocês vão deletar tudo o que tem aqui dentro, mano. Se o Roblox perguntar, se o Windows perguntar, mano, se arquivos não podem ser excluídos, só dá um ignorar, mano, porque daí são itens que o Windows tá usando e não precisa deletar, tranquilo? Então, a pasta Temp, mano, é basicamente arquivos que o Windows já usou e hoje não são mais úteis, mano. Vocês vão fazer o seguinte também, galera, vocês vão dar um Windows mais R, vão colocar porcentagem na frente do Temp, na frente e antes do Temp, porque, mano, vocês vão dar um OK e vai ter mais arquivos aqui, ó, pra você deletar. Vocês vão dar um Ctrl A, vão dar um Shift Delete e vão dar aqui, mano, ó, 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 nossa, mano, é muito arquivo, ó, excluí, mano, quase 900 itens. Vai tá excluindo aqui, mano, padrão, padrão. Vai tá excluindo aqui, galera, bastante item. Olha o tanto de item que a gente tá excluindo, galera. Bastante coisa mesmo, mano. E, bom, a gente tá deletando essas pastas aí do Temp, porque também abre espaço no seu disco rígido, mano, que é muito importante. Abrir espaço no seu disco rígido. E a gente também, galera, vai tá melhorando bastante aí o desempenho, tranquilo, mano, porque são muitos arquivos. Olha o tanto de arquivo que tem aqui, galera, nessa pasta Temp, mano. 900, olha, 306 megas, mano, de arquivo, bastante coisa mesmo. Isso daí é só arquivo temporário, mano. Arquivos que nem são mais usados, tá ligado? Só são usados raramente. E arquivos que são usados ainda, o Windows não vai deixar você excluir, mano. Então, aqui vai dar tudo certo, beleza? E tome mais arquivos excluídos, galera. Olha o tanto ali, mano, bastante coisa mesmo, velho. E a gente vai esperar, mano. Nossa, mano, foi muito arquivo ali, velho, que tinha pra excluir, velho. Bastante arquivo mesmo que eu tinha pra excluir, velho. Muito, muito, muito arquivo. Bom, a gente vai excluindo aqui, galera. E quando tiver no processinho final, eu volto, tranquilo? Então, já volto. Galera, prosseguindo aqui, mano, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão apertar a bandeirinha do Windows de novo, mano. Desempenho aqui, ó. Desempenho. Cadê, 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 cadê? Desempenho aqui, ó. Esse daqui, ó. Ajustar a aparência e o desempenho do Windows. Vocês vão dar OK. Vai aparecer essa janela aqui. Cadê, cadê, cadê? A janela sumiu, tá aqui, gente. Bom, galera. Com essa janela aqui, vocês vão fazer o seguinte, mano. Vocês vão colocar aqui, personalizar. Eu marquei o seguinte. Eu marquei esse, ó. Vou marcar de novo. Eu vou colocar mostrar sombras sobre janelas. Usar fontes de tela com cantos arredondados. Usar sombras subjetivos para rótulos de ícones na área de trabalho, mano. Vocês vão dar um aplicar aí, beleza? Bom, isso aí vai mudar alguma coisa no seu Windows, mano. Talvez você repare que ele tenha ficado menos bonito. Ó, vai ter até um não dar respondendo aqui. E pronto, mano. Vocês vão dar um OK porque daí já vai estar melhorando bastante também. Talvez o seu Windows, você percebeu, nossa, mano. O Windows mudou um pouco, ficou um pouquinho mais feio. Mas, mano, é normal porque o Windows agora não está mais para aparência bonita, mano. Ele está com menos animações, menos efeitos para dar mais desempenho para o computador, tranquilo? Bom, galera. Vamos aqui para o Roblox agora, mano. O que você pode fazer aqui para diminuir o lag do Roblox, mano? Vocês vão vir aqui, bom, vocês vão dar um configurações. E aqui, ó, em qualidade dos gráficos, mano, eu estou aqui em 10. Eu quero um exemplo, mano. Muita gente, às vezes, deixa isso daqui no 10, mano. Não precisa. Deixa no 1, mano, que vai melhorar bastante já seu FPS. Ah, mas eu quero rodar no 5, mano. Mas se você está lagado e com pouco FPS, deixa no 1, mano. Não tem como. Deixa no 1. Provavelmente, se você tiver um computador muito ruim, mano, provavelmente jogos normais você vai rodar, sei lá, jogos comuns, tipo Speedrun 4, Corridor, Tower. Você pode rodar 50 FPS, 40 FPS, 30 FPS, mano. Geralmente é assim. Eu tinha um computador muito ruim antes, velho. Agora eu tenho um computador mais ou menos mediano até. E, mano, no gráfico 1 ele rodava 30 FPS, 40 FPS. Para jogar, mano, está ótimo, galera. Galera, para jogar está ótimo, mano. 30 FPS, 40 FPS em jogos assim, mano, está muito bom, mano. Não são jogos, nossa, de super gráficos. Mas para você rodar em 40, 50, 30 FPS está ótimo, mano. Principalmente em jogos que a gente joga durante o dia a dia, mano. Jogos comuns, tranquilo? E muito jogo agora, galera, está lançando atualizações para diminuir o lag, mano. Então é só a gente ter um pouco mais de paciência. E, mano, se alguém te sugerir para você desligar o seu antivírus, não desligue, tranquilo, mano? Se alguém vir falar para você que desligar o antivírus dá mais FPS, galera, apenas ignora, mano. Porque nunca desativa o seu antivírus, beleza? E, bom, galera, basicamente o vídeo foi esse, mano. Tinha até mais coisinhas para ensinar, mano, mas vai depender do feedback de vocês, mano. Se for muito bom mesmo, velho, eu posso fazer um vídeo aí, uma parte 2, velho. De coisas que vocês podem fazer para estar diminuindo o seu lag e aumentando o seu FPS aqui no Roblox, beleza? Bom, mas aí são as coisas mais comuns que eu ensinei, tá? Tem coisas mais avançadas, tipo, deletar as texturas do Roblox, mano. Deletar as texturas, praticamente você vai estar tirando essas texturas aqui, ó. Até me joguei, mano. Essa textura aqui, a textura da água, você vai tirando essa textura, mano, que também consome FPS, mano. Tudo consome FPS. Então, as texturas, mano, você está tirando bastante textura, vai parar de consumir tanto FPS, tranquilo, mano? Então, é basicamente isso, galera. E, bom, mano, é basicamente isso. E esse vídeo for muito bem, mano, então compartilha para muita gente, velho. Eu trago um vídeo aqui, se não, também diminuiu o lag no celular, tranquilo? Tanto que no celular é mais difícil isso acontecer, mano, ou whatever. Tipo assim, é mais difícil de você dar mais FPS. Mas tem um jeitinho também, galera, que te dá mais FPS no celular. Então, compartilha para muita gente, se inscreve bastante, deixa o like e comenta aí. Então, é nóis, galera. Muito obrigado, gente, até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui!